E fala Ghouls, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo, mano, a mais um vídeo meu E cara, eu estou aqui no Roblox em um minigame de heróis, muito legal como vocês podem verem E claro galera, se vocês querem que eu trago mais vídeos assim e com Facecam, deixa aí nos comentários que você quer Roblox com Facecam E se esse vídeo bater dois mil likes, eu vou estar trazendo mais, beleza? E eu só não estou agora com Facecam, é porque eu estou doente, eu estou adoentado Então a minha cara parece de um morto que foi esfregado no muro Mas o canal não pode ficar sem vídeo, não é mesmo? Então vamos lá, cara, olha que legal isso aqui, mano, dá para nós escolher Tem um Speed, que é o Overdrive, ele tem o ataque dele Ele usa umas Blades, mano, olha que louco, louco hein, louco Aqui, eu acho que é isso aqui que está na mão, não sei, deve ser isso aqui Ele usa umas Blades na mão Interactions, ele tem Jump, ele é louco, ele é louco Ultimate Slow Don't Time Caraca, mano, ele tipo para o tempo, tá ligado? Ele deixa o tempo mais lento Low! Aí tem o Knet, que ele levanta alguns itens, cria alguns itens, eu não sei, dá nada Legal, legal ele também Daí tem o Capitão Roblox Ele é Força, esse aqui é Telecinese Agora que veio a Telecinese, então obviamente ele ergue algumas coisas E tem o cara da Força, que ele dá socos nos seus inimigos muito fortes E tem essa aqui que me encantou, essa aqui me encantou Electric, não, não, me encantou Nossa, me encantou Eu vou escolher ela, eu vou escolher ela porque Nossa, o que é isso? Aí tá Caraca, mano, que legal, velho Nossa, o que mais tem que é cara de rápido Ah, esses caras aí não sabem o que é poder de verdade Hoje eu vou mostrar para eles o que é poder de verdade E não se esqueça, galera, de também se inscrever no canal Porque nós estamos quase chegando a 500 mil inscritos E ativar o sininho Se você ativou, mano Desativa, ativa de novo Aí tira uma print mostrando que você é inscrito Deixou o like e tá com o sininho ativado Me marca lá no Twitter Porque daí eu posso estar falando o seu nome em algum vídeo meu Não é mesmo? Todo só aqui, só para eles aprenderem então como é que funciona Porque eu não sei muito bem como é que funciona Mas parece ser muito legal, mano Na moral Vamos lá Heróis of Roblox Isso é Robloxia Caraca, mano Ei Mas Será que é meu parceiro? Não, não é meu Olha lá Eu tô assaltando o banco, gente Os bandidos estão roubando o banco Os bandidos coelhos estão roubando o banco Pare Nossa, eu vou acabar com os coelhos bandidos Caraca, você viu? Nossa, mano Ah, para com isso, mano Nossa O que é isso aqui? Ah, eu escolhi meu Toma 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 na cara Toma Isso aqui Eu sou o melhor nisso aqui Nossa Tomou giro Giro apósticos Nossa Ah, para com isso, mano Caraca, mano Agora tem que ir lá Vai, 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 vai Como é que vai rapidão? Eu não sei Pare Ah, é? Sou filho da mãe Você vai tomar na cara Toma 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 Nossa Nossa Toma Uhul Caraca, mano Eu sou muito bom Tá, 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 tá Tá, tá Nossa Olha o dano com o dono Olha o dano com o dono Pronto Pronto Tem mais algum? Ou só veio o dia? Tem que pegar os barrinhos no chão? O que é que eu tenho que fazer agora? Ué E aí, ó, pessoal Por que ele tá com o superman lá? Ah, aqui, ó Para ir mais rapidinho Ah, que legal Shift Shift vai mais rapidinho Ah, nossa O que? O que que faz? Nossa, eu parei o tempo Que louco Toma 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 Tá, 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 tá Que louco, mano Eu parei o tempo Nossa, eu tenho Toma Ah, o tempo tá acabando Eu tenho que Toma Toma Não sei se o tempo tá acabando Pra mim só acabar Ou pro meu poder voltar, tá ligado? Mas eu vou Ah Eu vou destruir antes Eu vou destruir antes Vai Vai Uh Eu acho que pro meu poder voltar Eu acho que pro meu poder voltar Acho que ele é o tempo pro meu poder voltar Vai, 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 vai Corre, corre Seriam os bandidos Ah, são os filhos da mãe Vou acabar com vocês Quer ver? Ah, eu só queria usar o poder É uma menininha da eletricidade Eu fiquei meio triste agora Mas tudo bem Eu tenho que Eu tenho que Ah Vai Ah, eu sei Eu entendi Vou pegar fogo? Ah Eu vou ter que usar Eu vou ter que O que eu faço? Eu acho que eu vou ter que mudar de heróis É, eu tava ali, ó Falando pra usar força Eu acho que eu tenho que usar isso aqui, então Agora? Agora Lu Lu Nossa Não entendi Vai, toma 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 Caraca, mano Ele é fortão Nossa, já cheguei Ah, mas eu queria A menina da eletricidade Vai aparecer melhor Toma, voadora Beleza Ah, mano Eu vou tocar aqui Eu vou acontecer mais isso aqui Isso aqui é mais rápido Tu Tururu 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 Nossa Cheguei já no mortalzão aqui já Toma, toma, toma Toma, 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 toma Uhul Caraca, mano Esse jogo é muito legal Mano Olha Que Ele tá bem abogado Ele também tem um smug Toma, toma Ah, mano Alguém sabe por que eu não pude ir com a mulherzinha da eletricidade? Deixa aí nos comentários se alguém souber aí, eu vou ficar bem feliz O luco O cara voou a 3 metros de altura e caiu embaixo do meu pé Toma Nossa Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera Estamos quase completando Vai, 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 vai Tururu Ah, ele é o chefão Esse é o verdadeiro vilão Ah, é? Esse é o verdadeiro vilão? Então, vou arrebentar, não sei Eu só tenho que descobrir pra onde eu tenho que ir Hum, parece aqui, parece alguma coisa aqui Tá vendo? Tá vendo? Hã? Eu necessito de alguma coisa Ah, vou precisar do cara da força O que ele faz? Ah, ele tira Ó, louco Ih Que legal, que legal, que legal Ó, vou do speed Mano, acho que a eletricidade nessa missão ela não tem O legal é ser os todos os heróis, mano Cada herói, tipo, tem Nossa, mano, muito divertido mesmo Muito divertido Vamos lá, vamos lá, tururu Vamos subir do que Tá, 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 tá Vou ter que pegar O que é isso? Tem uma coisinha aqui Ah, uma comida Tá, eu tenho que Eu vou ter que subir ali, mano Pra passar pro outro lado Alguém Não entendi Ah, é lá Só que pra eu ir lá Eu preciso pegar isso aqui, velho Então eu vou ter que subir nisso aqui Meu Deus Vai, vai, vai Ful, 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 ful Beleza? Mas Mas Como Mas 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 Ah, eu não vou ter que descer lá embaixo, né Ah, não Nem Como 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 que eu vou lá pro outro lado? Ful, 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 ful Ful Como que eu vou lá pro outro lado? Que? Não, é isso aqui Eu vi que eu falo que nós temos que fazer esse coisa virar Será que eu vou ter que usar o outro? Vou ter que subir aqui Espera, vamos ver Vou aqui em cima Não Peraí, acho que eu vou ter que usar o caninho da força Então É Caninho da força Ô, luco Ele é forte mesmo, hein Hehehe Hehehe O bicho é fortão Peraí, eu tô rodando Tô rodando pra lá Agora você esteja preparado pra enfrentar a velocidade E Hehehe No Vamos lá Acabar com o chefão Ah, que burra O que? Você acha que isso aí é pário para mim? Sem sorte que eu não tô com a manhãzinha do raio Senão você estaria Muito ferrado Ih Ah, eu tenho que destruir Ah, ele vai fugir ainda Ah, seu filho da mãe Toma, toma Tá, 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 tá Ah, ele vai fugir, mano Eu vou ter que acabar com esses caras aqui agora Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Olha, ele tá ali Olha, ele tá ali Não, ele tá fugindo Que isso? Toma, toma, toma Só tem que acabar com esses inimigos aqui Toma Foi mais um Tá quase Toma, toma Toma, toma Toma Toma, toma 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 Foi Beleza Como é que eu Ah Então fica no tempo paradão então, amigão Então fica no tempo paradão enquanto eu te arrebento Enquanto eu te arrebento, meu amigo Enquanto eu te arrebento Ta, 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 ta Nossa, virou. Nossa, agora ele ficou mais brabo. Agora ele ficou mais brabo. Tome esse combo. Quando eu dar o bem... Ah, derrotei. Uhul, derrotei. Ai, derrotei a cicada. Nossa, mano. Eu sou muito bom. Ih, o que é isso? O que é isso? Continua na missão 2. Caraca, mano. Que legal, velho. Que legal, mano. Completei a missão. Mano, foi muito legal essa missão. Eu espero no fundo do coração que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like boladão pra eu estar trazendo mais heróis de Robloxia. Beleza? Então, 2 mil likes, eu trago mais um episódio desse. Você pode jogar tanto PVP com vocês ou posso estar indo fazendo a missão. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Eu vou lá, já falo e fui. 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 Fui.